Bom dia meus amores, tudo bom com vocês? Gente, vou começar mais um Dali Vlog pra vocês. Já quero falar logo no início desse vídeo que o Reginaldo, ele não vai começar o vídeo comigo porque ele saiu hoje bem de manhã. Hoje ele já pegou o dia pra resolver algumas coisas sobre o carro dele. Aquele carro que ele já explicou aqui no vídeo pra vocês. Aquele carro que foi roubado e já foi encontrado. Então ele foi hoje na advogada, foi acertar certinho as papeladas lá que ele precisa fazer. Só que antes do almoço ele vai vir aqui ainda porque a gente precisa sair. E a gente também tem outras coisas pra resolver. Mas enfim, então eu vou começar esse Dali Vlog sozinha. Mas tá cheio de gente nessa casa que eu vou mostrar pra vocês como que tá essa sala, gente, de mulherada aqui. Olha isso. Olha o tanto de gente que tá aqui nessa sala. E eu vou começar então apresentando aqui pra vocês, pra dar bom dia pra vocês, todo mundo. Pera aí. Aqui tá minha mãe. Dá bom dia, mãe. Bom dia, pessoal. E você, mãe? O pessoal tá comentando muito nos comentários do vídeo. Lá no meu Instagram também as pessoas tão perguntando se você gostou da viagem. Como que você tá se sentindo? Você gostou? Gostei. Principalmente tá conhecendo a minha casa, né? É. Você gostou da casa? Gostei de tudo. Tudo muito bom. Muito bonito. Ela falou, gente, que a cidade é linda. Até o ar da cidade é diferente, né? É. E agora aqui então, deixa eu trocar aqui de lugar. Tá aqui minha avó. Dá bom dia. Bom dia. Soltou até o cabelo, né? Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Gente, ela soltou até o cabelo pra gravar, porque você sabe como a dona Carlinda é vaidosa, né? Vaidosa. É muito vaidosa, né? Vaidosa. Bastante. Bastante. E agora aqui, nesse outro lado tá aqui, tá a Cissa. Cissa, dá bom dia. Bom dia, meus queridos. Vocês estão bem? Eu tô morrendo de saudade em vocês, viu? Um beijão. Agora todos os dias a Cissa tá aqui pra dar oi pra vocês, tá matando a saudade, né, Cissa? Sim, com certeza. Ficou vários dias lá em rancharia sem gravar todo dia pra vocês. Ela já tava com saudade, já. E aqui? Olha só que cena mais linda. Dá oi, Cacá. Oi, gente. Tudo bom? E esse neném tá fazendo o quê aí? Tá assistindo com a sua tia, tá? A cara dela. Deixa eu ver o que ela tá assistindo, Cacá. Olha, gente, ela tá assistindo ao celular da Cacá. Chega a tá deitada as duas esparramadas aqui no chão, né? Nesse tapete gotoso. Meus amores, estamos aqui no mercado agora. Dá oi, amor. Dá oi, Cacá. Gente, a Laurinha tá perdida no mercado com o João, porque o João tava numa saudade da Laurinha. É, ele sumiu. Vocês precisam de ver o quanto esses dois tá brincando, então ele sumiu pelo mercado pra brincar com ela. Mas a gente tá aqui nesse mercado que é o Forte Tacadista. A gente já tá com saudade das promoções também do Forte Tacadista. A gente vai comprar algumas coisinhas que tá faltando lá em casa. Não é compra do mês, tá, gente? Algumas coisinhas? É. Tá faltando é tudo, mas a gente vai deixar. Não, não é compra do mês, não. Tem arroz lá em casa, tem arroz, tem feijão, tem óleo. A gente vai comprar mais verduras, papel higiênico. Você nunca esquece do papel higiênico, né, gente? Claro. Como que a gente vai limpar a bunda? Como? Não fala. Então eu vou comprar algumas verduras, alguns produtos de higiene. Água também, ó. A gente não já vai pegar água ali. Depois eu vou lá escolher algumas verduras pra vocês verem também, né, amor? Aqui, gente, vocês sempre perguntam pra gente da água que a gente compra aqui em Santa Catarina. Eu vou levar hoje essa daqui, ó, que é da marca Santa Rita. Ela tem 10 litros, tá vendo, ó, e tá R$7,79. A gente compra água lá em casa porque a gente ainda não tem um filtro de água. Então a gente compra esse galão porque dá pra gente ir bebendo. E também a água da torneira aqui não é muito boa. Então a gente não recomenda e a gente não toma água da torneira. Então a gente dá uma doura cheia e pega aquele lá pra mim de 10 litros, é maior. Então é por isso que toda vez que a gente vem no mercado, a gente acaba comprando água. É porque, querendo ou não, a Laurinha tudo mais bebe bastante água. Todo mundo bebe bastante água. É um desse daí. Mas em breve eu vou colocar um filtro lá em casa pra gente não precisar comprar o galão assim, né, amor? É verão você vai colocar aquele filtro. Eu vou arrumar um. Tá com saudade do tio, filho? Fala oi. Ah, aqui, ó. Fala oi, meus amores. Fala oi, fala pra lá. Fala oi, fala oi. Fala oi, fala oi. Manda beijo. Beijo, meus amores. Dá um beijinho no tio ou você não tá com saudade do tio? Dá um beijo no tio, tá? Aqui, ó. Ó, beijinho aqui, ó. Ela tá olhando. Aê! Gente, viemos pegar aqui agora o leite, ó. Aqui, tá vendo, ó? Sabe quanto que tá o leite aqui no mercado forte destacadista? R$1,78 a caixinha, gente. É isso mesmo que vocês ouviram. R$1,78. Cacá, fala aqui, pessoal. Quanto que é o leite lá em Rancharia? R$3,50. Gente, dá pra nós comprar o leite aqui e revender lá em Rancharia mais barato. Eu acho que eu vou fazer isso, viu? Comprar, pegar um monte de caixa de leite e vou vender lá em Rancharia. Vou vender lá em Rancharia. Gente, olha a diferença. R$1,78 pra R$3,50, gente. Olha pra vocês verem a diferença de um mercado destacadista pra um mercado lá em Rancharia, né? Gente, eu tava aqui tentando escolher um peixe pra me fazer lá em casa, porque pra minha mãe é bem saudável. Vocês sabem que peixe pra ela faz bem. E aí eu vi aqui, ó, filé de tilápia dessa marca Copacol. Esse pacote, ele tá... ele vem 2kg, tá vendo, de peixe, ó. Vem muito peixe, gente. Olha o que é. Vem muito filé, gente. O filé é maravilhoso. Eu amo filé. Então eu vou tá levando o pacote desse aqui. Inclusive, eu tô querendo fazer ele assado também, igual eu fiz lá em Rancharia. Esse peixe assado, porque todo mundo adorou a receita do peixe assado, né amor? Você gostou do peixe assado? Eu esqueci, tem como você fazer de novo? Então, eu vou fazer de novo. Eu tava contando pro João que eu fiz a receita e ele ficou morrendo de vontade. Então eu vou reproduzir essa receita aqui de novo pra todo mundo comer. Gente, a primeira coisa, quando a gente chegou ontem, ela falou assim, amor, eu já sei o que eu vou fazer de receita nessa minha cozinha. Ela já sabe, ó. O que você vai fazer? Eu vou fazer o nhoque recheado. Quando? Amanhã? Não sei, eu não sei. Vamos ver, vamos ver. Então guardei no carrinho. E eu acho que vou levar mais uma bandeja dessa também. Essa bandeja aqui também é bem baratinha, gente. Tá R$ 5,59. Aí dá pra assar os peixes daqui dentro também. As verduras não estão com preço muito bom aqui, gente. Olha só, o brócolis subiu, ó. R$ 2,98 a bandeja, mas também eles estão bem finos, gente. Deixa eu ver só. Tá vendo? Eles eram mais baratos e eram mais bonitos também, ó. Não tá muito bonito não, olha só. Então hoje eu não irei levar brócolis. Vou levar umas verduras dessa daqui. Ó. Tem a griã. Tem couve. Eu vou tá levando couve. A couve tá R$ 1,98, ó. Tchau. 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 dela, eu esqueci lá em rancharinha pra variar, né, gente? Então eu peguei essa daqui, ó, que é de zero até dois anos, ó. Coisinha mais fofa. Aí aqui eu peguei um pacote de papel higiênico, isso daqui é papel toalha, né, pra fritura. Aqui peguei três bolachas, quatro bolachas dessa daqui de passatempo. Peguei a margarina da Qualy, peguei essa daqui de um quilo também, que é pra durar bastante. Peguei essa bolacha aqui, ó, de social e pipoca pra metronas, ó. Peguei quatro, peguei duas de bacon e duas de tempero com toque de chefes, isso daqui é muito bom também. Peguei aqui suco, bastante suco. Aqui tem também gelatina, gente, eu peguei nove gelatina, aí eu peguei de abacaxi, de uva e framboesa. Milho, peguei quatro milho, peguei um tempero desse aqui também, que é muito bom, que é o sabor a mil, que é alho e sal só, ó, peguei. Peguei a bandeja pra mim fazer o peixe, gente, essa bandeja tem a capacidade pra 3.16, ó, e peguei também um papel alumínio pra mim poder fazer o peixe. Aqui tem um danolinho pra Laurinha. E também esse pacote de bombom aqui, gente, ó, gigante. Foi até o tio do Reginaldo que pegou, acho que ele ia estar com vontade de começar com o meu. E aqui peguei três maços de couve, ó, couve e folha, peguei três. Banana, peguei bastante banana, ó, bastante banana. Aqui tem laranja, aqui tem maçã, aqui tem tomate, alho, repolho, alface, pimentão. Peguei dois, esse daqui, gente, de calabresa, ó. Duas embalagens de calabresa, pra mim colocar no feijão, ó. Esse daqui é próprio pra colocar no feijão. Peguei também o pacote de peixe, aquele lá que eu mostrei pra vocês, de dois quilos. E aqui embaixo tá as duas águas e a caixa de leite, que vem doze leites. Gente, olha que cozinha mais linda, cheia de mulher, cara. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Tá todo preparado. Você tá despreparada, amor. Ah, mas achei que você tá tão lindo. Eu arrumei seu cabelo. Ó, minha avó tá descastando os alho pra mim. A Cacá tá picando pimentão e cebola. Esse álcool tá aqui porque assim você tá passando no balcão. Olha só, lá eu tô fazendo feijão. No forno já tem frango assando. Olha só que linda essa fruteira que eu fiz aqui, gente, ó. Tem banana, maçã, laranja. Ficou linda aqui no balcão, ó. Gente, quem lembra que eu disse no começo do vídeo que eu iria fazer o peixe assado hoje de almoço? Mas vocês não sabem o que eu fiz. Eu comprei a batata justamente pra mim fazer essa receita. E aí o que eu fiz? Eu deve ter colocado em algum outro carrinho, em algum outro canto, porque eu não trouxe a batata pra fazer, gente. Vocês não tem ideia. Então o que eu fiz? Eu tinha o frango no congelador, descongerei ele, temperei ele todinho e já coloquei ele pra assar. E aí o peixe eu faço amanhã porque peixe sem batata não vai ficar um peixe tão legal, né? E aí eu vou ter que cozinhar o feijão, ó. Aqui eu já tô fritando a calabresa e aí eu vou colocar o feijão pra cozinhar, ó. Tá todo mundo ajudando hoje na cozinha. Essa aqui foi, você não rindo. Ela tá rindo porque eu tô gravando ela, gente. Olha só. Olha só que cozinha mais linda, gente. Olha que cena. Eu vou fazer a carbadeza comigo. Nós chegamos e já estamos aqui, ó. Tudo trabalhando, eu tô aqui no traje de serviço e ela filmando. E eu filmando. Mas é assim, gente. Eu tenho que mostrar a realidade, né, amor? Por isso que a gente fez essa bancada grande, ó. Pra caber muita mulher, entendeu? Pra caber todo mundo aqui na cozinha, ó. E você acha que no Natal e no Nosso vocês vão tudo aqui, ó. Vão tudo trabalhar aqui na cozinha. Muita mulher aqui nessa cozinha, mas ele só tem uma. Vê o quê? Ele só tem uma. Só tem uma. Ele só tem uma. Só ganhou meu coração, só. Tchau. 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 Tchau.